Vazaram várias informações super interessantes e empolgantes sobre a E3 da Microsoft em 2019. E nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. É isso aí, são várias informações bem empolgantes, mas empolgante mesmo é o ato de você vir aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like e também ativar o sininho. A inscrição garante que você não perca nada junto com o sininho, porque não adianta você se inscrever e não ativar o sininho, porque aí o YouTube já não está deixando notificação. Se não tiver o sininho acionado, aí mesmo que você não recebe os próximos vídeos do canal. E também o like ajuda o vídeo a ser recomendado para mais pessoas conhecerem aqui o canal só Xbox. Ele tem toda a razão. Muito obrigado e vamos ao vídeo. E você já deve conhecer o Insider, Crowbio. E para quem não sabe o que é Insider, é um cara ligado à indústria que tem informações relevantes sobre eventos. Pode ser apenas rumor, mas quando se trata de um Insider ligado à Microsoft, a gente deve encarar como, de repente, até uma verdade absoluta. Esse cara se chama Crowbio e já vazou várias informações sobre eventos e anúncios da Microsoft. E eu vou deixar aí na tela o último Twitter que ele postou no dia de hoje, revelando várias informações sobre a E3 da Microsoft agora em 2019. Então, taca aí na tela que eu vou ler exatamente o que ele postou para vocês. Vamos lá então. Ele quis ser um pouco humilde, porque ele sabe mais do que ele inclusive está falando. Opa, o que será isso? O retorno de uma IP? Uma IP é uma propriedade intelectual? Um jogo voltando, retornando, retornando das cinzas? Seria, de repente, o Scalebound? Não sei. Deixem aí nos comentários. Agora vamos continuar lendo a postagem do Crowbio. Será que o Game Pass ficará mais caro ou terá uma integração? O meu sonho mesmo é que o Xbox Game Pass seja integrado ao EA Access. Aí seriam bem mais jogos. Jogos da Microsoft, jogos de terceiros e jogos da Electronic Arts. Aí seria show de bola. Eu assino os dois serviços e se houvesse uma integração, de repente, seria mais em conta para quem optasse por assinar. Mas, na verdade, eu preferia que houvesse a opção. Você assina o Xbox Game Pass ou assina o Xbox Game Pass Access, por exemplo, com um valor um pouco mais caro para ter direito aos jogos da EA também. O que você acha? Também deixa aí nos comentários. Continuando aqui com a leitura. Game Pass mudança de valor. Ecossistema de jogos de PC reestruturado. De dois a três novos estúdios. Imagina, a Microsoft está comprando de dois a três novos estúdios para serem integrados ao Xbox Game Studios. E o que você acha? Não esquece, deixa nos comentários. Sobre isso aqui, galera, eu já achava que teríamos revelações de jogos e, com certeza, a Microsoft deve anunciar ou revelar os próximos consoles Xbox nessa E3 2019. E o que você acha? Novos jogos? Nova IP? Uma nova IP retornando? Ou seja, um jogo ressuscitado da Microsoft? Seria, de repente, um Scalebound? Não sei. Eu só estou levantando aqui, de repente, a dúvida para vocês deixarem aí a sua opinião nos comentários. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanham o canal. E agora a gente vai ter a leitura do comentário escolhido. Vamos lá. Então agora eu vou ler o comentário. Na verdade, são dois comentários, mas irão aparecer quatro comentários aqui. Eu vou ler primeiro o comentário do Noah Mason. Ele perguntou o seguinte. Por que tem um Spider-Man PS4 no cantinho esquerdo da prateleira, sendo que o nome do canal é só Xbox? É o seguinte, eu poderia responder esse comentário com outra pergunta. Eu não falo sobre jogos de Playstation 4 aqui. Eu falo apenas sobre jogos de Xbox e sobre notícias sobre o mundo Xbox. A minha preferência, todo mundo sabe aqui, que é por Xbox. Pela plataforma Xbox em si. Então eu tenho também um Playstation 4. E ele está ali em cima, aqui em cima. Está ali, ó. Está ali em cima na prateleira. Eu tenho poucos jogos de Playstation 4, apenas os exclusivos. E o Spider-Man, por sinal, é um jogo muito bom. Não vou criticar outra plataforma, apenas por falar de Xbox em um canal aqui do YouTube. Que eu, claro, adoro o canal, adoro o público do canal, adoro vocês inscritos. Só que eu também tenho outro console, que é o Playstation 4, que é um ótimo console. Mas a minha preferência mesmo, pra mim, o melhor console da geração é e vai ser sempre o Xbox One. Beleza? A próxima pergunta é do Gamers e Gamers. Fala, amigo. Estou querendo comprar o Anthem. Faz um vídeo de gameplay. E se vale a pena aí, comenta aí. Gamer e Gamers. Cara, vídeo de gameplay de Anthem eu já fiz lá no segundo canal. Está até aqui na descrição, aqui no vídeo, o link para vocês se inscreverem no segundo canal. Que é o canal só Xbox Gameplays. Joguei Anthem lá, gostei bastante. Só que eu não comprei o jogo, eu comprei, eu peguei pelo EA Access aquelas 10 horas. E joguei acho que umas 3 horas. E uma hora e pouco eu joguei no canal de gameplays. Se quiser assistir lá, lá eu falo sobre o jogo. Eu jogo e achei o jogo muito bom também. Aí tem mais dois comentários que é referentes aos jogos revelados no Game Pass. Que é do PedrinhoMG. Ele queria muito o Crash and Sane Trilogy. E do Francisco Assis. O meu Xbox... Não é do Francisco, é do Francisco José, na verdade, né? Need for Speed Most Wanted. Esperamos que saiam jogos bons aí. No dia 7 teremos revelações sobre os jogos do Game Pass. É isso aí, pessoal. Se curtiram o vídeo, deixem o like. Se inscrevam no canal. E ativem o sininho. Já de som, só Xbox. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.